Oi! Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como eu cuido das minhas Jade, as minhas suculentas Jade. Eu tenho várias, eu acho que hoje eu não vou cuidar de todas, vou cuidar de algumas, ou melhor, vou cuidar de todas, mas vou mostrar para vocês apenas algumas, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então gente, eu começo tirando os matinhos. Essa época do ano que faz sol e chove, sol e chove, os matinhos nascem muito rápido. E eu já falei no vídeo para vocês que eu trouxe substrato no sítio e nasceu muitos pezinhos de tomate. Eu então também vou estar fazendo a retirada deles, porque eu não quero eles aqui, ok? É simples, só puxar com as mãos os matinhos saem, não são? Como é uma manutenção que eu sempre faço, então as raízes não estão profundas. Aí se a raiz estiver profunda, vocês vão ter que cavar com alguma coisa, auxiliar com alguma coisa aí para vocês tirarem esses matinhos. O pé de tomate, gente, eu não gosto que ele fique junto com a outra planta, porque a raiz do tomate é profunda. Aí ela concorre demais, ó, até quebrei. Como não tem, eu não tem muito espaço nesses vasinhos, eu não posso deixar ela aqui, porque senão ela vai sugar todas as energias da planta, ela vai fazer com que a planta não tenha crescimento e que todas as vitaminas que eu coloque aqui como eu coloco adubo orgânico, adubo animal, aí esse tomate vai sugar tudo. Então eu não posso deixar que isso aconteça aqui com a minha plantinha, ok? Então eu removo, dou uma mexidinha no substrato para ver se ele está bom, esse aqui está perfeito, ele está bem, ó, bem arenoso. E eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, eu tenho substratos, que são de galhos, de sobrinhas de folhas, casca de ovos, alguma coisa e um pouco de borra de café e um pouquinho de esterco animal, eu vou colocar aqui para estar fortalecendo essa minha plantinha. porque vocês percebem que toda vez que vocês tiram o matinho, sai também um pouquinho da terra junto, então vocês têm que acabar colocando, que é para para a planta ter as vitaminas que ela precisa. Essas minhas jades aqui, eu cultivo todas elas em sol pleno, pleno mesmo. Esse sol que está estuído de 43 graus, ela está ali. E ela fica o tempo, igual hoje, está fresquinho, se chover, ela vai continuar ali. Eu não tenho esse cuidado de tirar e colocar, ela fica ali, a temperatura que tiver, se tiver chovendo, ela fica ali, se tiver sol quente, ela fica ali também, que é aqui atrás. Essa outra aqui, ó, nasceu esse pé de salumbaia, e eu deixo, eu deixo ele aqui, eu só retiro as folhas, as folhas secas dele, aí eu retiro. Eu corto elas com o auxílio de uma tesoura, e assim, como vocês sabem, né, o Brasil todo está assim, quente, então as folhas da salumbaia, elas não aguentam muito sol pleno, não. Mas o que eu, aqui, pra mim, o interessante é a jade, não a salumbaia, eu só não retiro ela, porque eu tenho dó, então eu deixo no sol pleno mesmo. Aí as folhas acabam secando, e eu venho aqui e retiro, e no outro dia, já tem folhinhas novas. Essa daqui, gente, não é, eu não sei o nome dela, é uma salumbaia que nasce, sim, em muro, em beirada de muro, e ela veio por acaso parar aqui, e ela continua aqui. Olha, gente, pra vocês verem, o sol queima as folhinhas, mas a jade, ela tem a tendência de se adaptar, tanto ao sol, como à chuva. Quando eu falo a chuva, gente, ela se adapta à chuva, se ela estiver num local bem drenável. Não adianta vocês fazerem um vasinho com pouca drenagem? Ó, quebrou esse galinho aqui, esse galinho quebrou porque eu derrubei, essa semana eu derrubei uma mesinha aqui em cima, então esse galinho quebrou. Eu posso plantar, se eu pegar assim, ó, colocar na terra, isso aqui já nasce. Ó, gente, minha mão suja de terra, vocês sabem, eu não uso luvas pra... Se eu colocar essa aqui na terra, ele já nasce, mas eu não quero, gente, eu tô com muita jade, eu não tenho mais onde colocar jade. Como eu disse a vocês, hoje eu vou fazer só uma... Mostrar pra vocês, cuidando de alguma parte delas só, porque como eu tenho muitas, o vídeo vai ficar gigantérrimo. E, gente, a jade é linda, né, ó, ela parece uma arvorezinha. Eu já tenho um vídeo aí no canal mostrando minhas plantas que se parecem com árvores. E a jade, se ela é colocada na terra, sem ser num vaso assim, que ela tenha espaço, ela cresce muito, ela cresce bem mais que isso. E ela é maravilhosa, né, gente, ó. Vocês vão controlando o tamanho dela conforme o vaso. Um vaso menor, é óbvio, ela não vai ter espaço. Quanto o vaso for um pouco maior, ela vai se desenvolvendo. Olha essa outra aqui. E, gente, pra quem não sabe, a jade, ela floreia. Ela demora, demora muito pra produzir flores, mas ela produz flores lindíssimas. Tem a jade, com as folhas largas, assim, e tem essa outra que tá aqui junto, ó, que é uma jade com uma folha menorzinha. Ó, ela não é, não tá porque eu cortei, não, que ela tá assim menor, ela é menor mesmo. E tem uma que todo mundo fala que é jade, mas aquela lá é a portulacária. Ó, tem essa outra na lata. Confesso pra vocês, gente, que as plantas na lata, elas se desenvolvem muito bem, elas vão muito bem, só que elas estão sofrendo demais com o calor, porque a lata ferve. Principalmente aqui, que não é terra, é cimentado, aí esquenta por cima, esquenta embaixo, e a lata quase mata a planta. Eu estou com bastante latinha ali pra plantar, mas eu estou revendo esse negócio de plantar na lata, exatamente por causa do sol muito quente. Aqui, ó, tem uma que tá bem grande. Olha, dá pra vocês verem o tronco dela, que belezinha. Eu vou tirar a terra, os matinhos. Ó, nascem muitas dessas aqui. Tem gente que chama de brilhantina, tem vários nomes por aí. E tem gente que gosta. Deixa, deixa até ela aqui, mas eu, em todo o meu vaso nasce. Então, aqui eu vou pôr um pouco mais de substrato. Pra tá fazendo... Deixa eu pegar mais lá, gente. Então, essa Jade aqui, eu vou ter que, acho que, colocar ela num vaso um pouco maior. Mas eu não vou fazer isso aqui hoje. Eu tô pensando ainda se eu vou colocar ela num vaso um pouco mais. Esse vaso aqui tem bastante espaço pro substrato. Ou eu deixo aqui e completo um pouco mais de substrato, eu ainda tô pensando. E o substrato que tem, tá bom. E ela também tá bonita. Ela não tá, assim, uma Jade, é... como que falar? Feia. Então, eu acho que é perfeito. Dá pra ela ficar aqui mais um tempo. Ela tá perfeita aqui. E eu tenho várias outras, mas não vou tá fazendo a manutenção delas hoje. Vou mostrar uma aqui pra vocês, ó. Ó, essa Jade aqui, ela é um pouquinho menor. Ela tá nesse vazinho e ela vai continuar desse tamanho, se eu não trocar de vaso. Então, vocês podem ter a Jade do tamanho que vocês quiserem. Você quer ter uma Jade pequena? Deixa no vazinho pequeno. Quer uma Jade grande? Bota num vazão que vocês vão ter uma Jade maravilhosa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, inscreve se vocês não foram inscritos. Fui!